E agora, turminha, chegou o grande dia. É hoje que nós encerramos o nosso encontro com os nossos amiguinhos da Floresta Viva, né? Nós aprendemos muita coisa este ano. Nós vimos como lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, hoje, nós vamos finalizar a nossa apostila da educação socioemocional. Aqui no terceiro ano, nós vimos as relações saudáveis. Como nós devemos nos relacionar? Então, vamos prestar atenção para a nossa última aula de hoje e do EI deste ano de 2020. Então, prestem atenção e façam tudo com muito capricho e dedicação. Olá, famílias, educadores, alunos do material As Relações Saudáveis do terceiro ano. Pois então, estamos aqui para a gente finalizar. É a última aula da última lição do nosso material. A gente já pensou aí, né, ao longo da lição 8, a respeito do egoísmo, do altruismo. Mas nessa última aula, na aula 3, eu quero que a gente aprofunde um pouquinho mais a nossa reflexão. Então, para a gente vencer o egoísmo, a gente precisa pensar aí, então, na grande teia das relações humanas. Será que quando a gente tem atitudes, comportamentos saudáveis, ou mesmo não saudáveis, isso tem consequência para os outros? E tendo consequência para os outros, será que também não tem a consequência para mim? Pois é, a gente vai ver que essa grande teia das relações humanas, todos nós estamos interligados. E quanto mais a gente tem comportamentos e atitudes saudáveis, mais a gente consegue também voltar com essas consequências, retornarem para nós de maneira saudável também. Muito bem, muito legal a gente pensar nisso. Existe, inclusive, uma dinâmica muito especial, que é a dinâmica da teia da espécie humana. E para essa dinâmica, não percam o vídeo complementar disponível. Professor, lá no portal do Ei Professor e Famílias, no aplicativo Ei Família. É uma atividade, uma dinâmica muito interessante, vocês não podem deixar de fazer e de assistir, tá bom? Depois da gente entender, fazer essa atividade, a gente tem aí uma reflexão em cima dessa atividade, dessa dinâmica. A gente precisa pensar um pouquinho em referência à grande teia da espécie humana. De como estamos, então, interligados. Será que só nós, humanos, estamos interligados? Ou será que os animais também estão interligados? Será que a gente faz parte desse universo maior, dessa teia maior? Será que eu estou interligada com uma outra pessoa lá do outro lado do mundo ou do país que eu vivo? Hum, talvez sim, né? Porque a gente vai perceber que, na verdade, a gente vive uma grande família, que é a família humana. Estamos todos relacionados. Mesmo até aquela pessoa que a gente nem conhece. A gente tem alguma relação por espécie com ela. Então, é super importante a gente entender o significado e a importância dessa teia, dessa grande reunião humana em que fazemos parte. Ok? Agora sim, mais do que nunca, alunos, vocês estão formados e fazem parte da Escola da Inteligência. Terminando esse material, essa carteirinha que vocês têm aí ao longo do ano, não é? Pintando ou colando adesivos com as estrelinhas e concretizando o aprendizado de cada lição que a gente traz. Eu dou os parabéns pra você. Dou os parabéns porque, além de fazer parte da Escola da Inteligência, você também faz parte da grande teia humana, da grande família humana, que eu também faço parte. Então, que bom fazer parte da sua vida. Eu fico muito feliz por vocês fazerem parte da minha. Um grande beijo. Eu espero e encontro vocês no próximo ano. Um beijinho. Então, olha só, nós temos uma teia pra fazer a dinâmica da grande teia da espécie humana. Então, nós vamos ter a explicação e prestem atenção pra que vocês possam fazer na casa de vocês, junto com o papai, junto com a mamãe. E, se possível, filmar esta brincadeira da teia e mandar no nosso grupo do WhatsApp, compartilhando com os amigos o que vocês aprenderam durante o ano. O que vocês são gratos a cada integrante, a cada membro da família de vocês. Então, prestem atenção. Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas das relações saudáveis. Hoje nós vamos aprender sobre a grande teia da espécie humana. Porque nós temos que pensar em continuidade. Pensar em quanto todos nós, mesmo diferentes, somos muitos iguais. Pra essa atividade, você vai precisar de um pedaço de barbante e quem estiver na sua casa. Pode ser papai, mamãe, tio, vô, amigo, amiga, o professor, o colega. Como que funciona? Você vai pegar, enrolar no seu dedo, né? Um pouco do seu barbante e você vai arremessar com o seu colega. Aqui então, eu vou arremessar pro macaco. O Totó, né? Dá uma volta aqui no braço dele. E aí, enquanto eu arremesso, eu vou falar, né? Com você, Totó, eu aprendi a não praticar burro. Eu te valorizo, Totó, pela sua felicidade. E eu sou agradecido por você estar sempre junto comigo. E aí o Totó vai pegar, que vai passar também pro professor Colundião. E aí, vamos pensar juntos o que que o Totó poderia falar com o professor Colundião? Ele poderia falar que ele é agradecido ao professor Colundião pelo conhecimento. Ele valoriza o professor Colundião por compartilhar esse conhecimento. E ele aprendeu com o professor Colundião a questão da gestão das emoções. E aí, quando nós tivermos mais amigos, nós vamos ter uma teia. E ver que todos nós estamos interligados. Todos nós somos juntos neste mundo. Viram só? Então, esta é a proposta de hoje. A nossa proposta final das relações saudáveis. Agradecer. Ser grato. Então, vocês vão fazer essa brincadeira aí na casa de vocês. Junto com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, com o titio, com a titia. Seja com quem for. E gravem. E mandem pra gente. Tá bom? Eu vejo vocês amanhã. Um bom descanso. E até mais, meu focuxa e minha focuxa. Tchau.